Olá, pessoal, meus queridos filhotes, né? Nossa disciplina já está chegando com áreas de despedida, não é mesmo? Nós já estamos quase aptos a serem grandes teóricos do direito e fundamentadores dessa relação jurídica inicial, desse primeiro contato com o direito. E nessa disciplina nós tivemos um objetivo principal. O objetivo principal dessa disciplina foi proporcionar para vocês uma compreensão do que é o fenômeno jurídico numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, relacionando a base teórica do direito com o conteúdo de todas as disciplinas que envolvem esse aprender jurídico, essa compreensão do que vem a ser o direito. Desenvolvendo em vocês, acadêmicos, uma percepção crítica, porém dogmática, fundamentada, desse fenômeno jurídico, que é um fenômeno social relacionado às concepções jurídicas e a outros saberes, como filosofia, sociologia, ética, língua portuguesa, dentre tantos outros. Além de desenvolver também algumas condições que permitam vocês diferenciarem o que é dogmática do que é zetética, que é a parte crítica do direito. Eu só posso ser zetético se eu tiver o conhecimento dogmático, se eu tiver o conhecimento crítico do direito. E com isso nós vamos ter uma boa sustentação de tudo o que acontece dentro da nossa vida em sociedade. Então, de uma forma ampla, bem geral, esse foi o objetivo dessa nossa disciplina. O que é que nós estudamos nessa disciplina, não é verdade? O que é que nós estudamos? Num primeiro momento, nós estudamos o conceito de direito. E se partíssemos do nosso senso comum, nós diríamos que o direito é apenas um conjunto de regras que regula a nossa vida em sociedade. Se eu descumprir, eu vou ser punido, eu vou ser preso. Não é bem assim. O conceito de direito, ele é um conjunto de regras que regula a sociedade, sim. Porém, de forma muito simplória. Porque nós sabemos que é impossível conceituar o direito. Tendo em vista que o conceito de direito é sempre algo geral, necessário e universal. Geral, todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue definir. Necessário, todos nós precisamos dele e universal. Ele vai ser igual aqui e em qualquer outro lugar do planeta, não é isso? Esse direito, que não tem conceito específico próprio, ele se relaciona com outras áreas do saber. Por quê? Porque o direito é uma fonte de cultura. Se a cultura muda, os nossos interesses mudam, o direito tem que acompanhar essa mudança cultural. Essa mudança cultural é fruto de imposições ideológicas, de uma cultura de massa que hoje é midiática e que toma conta do nosso dia a dia. E além dela ser midiática, ela é tecnológica. Dentro das 24 horas do dia, nós não conseguimos acompanhar toda essa transformação. Que só o direito conseguir acompanhar tudo isso e aplicar as suas leis. Esse direito, ele se relaciona então com a língua portuguesa, com a sociologia, com a filosofia, com a história, com tantas outras áreas, inclusive geografia, história, não é mesmo? Para nós entendermos como era a aplicabilidade do direito em determinados períodos, como se desenvolveu uma lei, por que essa lei tem uma determinada existência. Então o direito se relaciona com outras disciplinas, isso é uma relação interdisciplinar. Vimos também qual é a relação do direito para com o Estado. Entendendo o Estado como uma pessoa abstrata, que nós, homens naturais, criamos, nós criamos a figura desse Estado, desse ente soberano, que exerce um poder supremo sobre todos nós, para que ele dite as regras de conduta. E quem dita as regras de conduta, na verdade, somos nós. E nós mesmos nos tornamos vítimas das próprias regras de conduta que nós criamos. Diferenciamos também direito natural de direito positivo, direito costumeiro, direito objetivo e direito subjetivo. Direito natural é aquele que vai ser fruto do nosso instinto racional, da nossa razão, que nós também vamos poder chamar de justnaturalismo, quando nós formos estudar a filosofia. Que vai ser uma teoria que busca fundamentar o direito no senso comum. Então, é aquele nosso conhecimento de rua, esse vai ser o nosso direito natural. Que se nós nos pautarmos nos nossos pensadores políticos, nos nossos filósofos, e até mesmo nos sociólogos, nós vamos ver que era a guerra do homem contra o próprio homem. O homem agia por instinto e, por instinto, nós nos aproximamos do outro para conquistar os nossos objetivos. Quando nós conquistamos os nossos objetivos, nós vamos guerrear para ficar com aquilo que nós conquistamos. Esse é o direito natural. Direito positivo é aquele que está posto, que está escrito, que está fundamentado. É o direito que nós aplicamos. Direito costumeiro é aquele baseado nos usos e costumes, nos valores morais, na prática constante, reiterada e uniforme. Direito objetivo é aquele que vai tratar do assunto, que vai tratar da matéria. Direito subjetivo é aquele que trata dos meus interesses, do meu eu lírico que está lá dentro. Quando tratar do meu eu lírico, eu vou estar falando de direito subjetivo. Exemplos de direito subjetivo. Calúnia, difamação, injúria. Exemplos de direito objetivo. Direito penal, direito civil, direito trabalhista. E com isso nós fazemos a diferença entre direito público e direito privado. Toda vez que for de interesse geral da coletividade, nós estaremos falando de um direito público. Quando se tratar de um interesse particular meu, nós vamos falar de direito privado. Mas esses direitos públicos, que são de interesse do Estado, que abrange toda a coletividade, alguns deles são chamados de direitos difusos, porque eles são indivisíveis, de extrema importância e necessidade dentro da sociedade, assim como sustenta o artigo 6º e 7º da Constituição Federal, que vocês podem estar seguindo aí no Vadimé com de vocês. Nós falamos também de direito imoral. O direito, como nós sabemos, ele vai ser fruto dos nossos valores morais. Aonde nós adquirimos os valores morais? Adquirimos os valores morais dentro da nossa vida familiar. A partir do momento em que nós nascemos, somos jogados, inseridos dentro de uma sociedade. Sociedade esta, cheia de regras, de valores, de princípios que nós aceitamos. Nós só vamos criticar depois que nós conhecermos outras formas de valor, outras fontes ou formas de cultura. Isso vai ser a moral. E moral se difere de ética. Moral são os meus valores pessoais. Ética são os meus valores profissionais. Cada âmbito de trabalho, de ofício, de profissão, de labor, eu vou ter uma ética profissional que é diferente de moral, que vem de valores. Nós vimos as fontes do direito. E as fontes do direito são doutrina, jurisprudência, lei. Alguns doutrinadores vão tratar da equidade e os princípios gerais do direito. Lembrando que princípio é extrair a essência de tudo que existe de mais importante dentro do nosso ordenamento jurídico. Lembrando que nós temos um ordenamento jurídico e não vários ordenamentos jurídicos. Nós temos um ordenamento jurídico e nós estudamos a teoria do ordenamento jurídico com a figura de Norberto Bobbio. Ou seja, nós estamos inseridos dentro de um sistema, sistema esse dotado de regras. Regras que possuem uma hierarquia para serem aplicadas. Voltamos a Hans Kelsen. Teoria pura do direito. No topo da pirâmide, Constituição Federal. Abaixo, as normas infraconstitucionais. Primeiro eu aplico a Constituição Federal, depois as normas infraconstitucionais. Dentro de uma ordem hierárquica e é na teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio. Nós destacamos isso. Falamos um pouquinho do nosso direito constitucional, da evolução histórica do direito constitucional, que vai da Constituição de 1824 até a nossa Constituição, que está em vigência, que é a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição mais cidadã do mundo. Ela preza pelo direito à vida como direito fundamental, como direito principal de todos. Os incisos do artigo 5º da nossa Constituição Federal, eles são considerados em âmbito interno como o direito internacional. Em âmbito externo, eles são considerados como os nossos direitos internacionais. Por isso que a Constituição Federal tem muita importância. Artigo 5º trata-se de direito internacional público em âmbito interno. Em âmbito externo, nós vamos fazer uso da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós falamos também sobre a formação da lei. E essa formação da lei vai se dar a partir dos fatos sociais que acontecem dentro da sociedade. Todo fato que acontece na sociedade vai ser valorado moralmente e esse valor moral vai fazer com que se crie uma norma. Fato, valor e norma. Teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Essas normas que surgem a partir dos fatos que acontecem na sociedade, elas podem se tornar fatos, atos ou negócios jurídicos, como nós vimos na nossa última aula. Essas normas que são criadas dentro da sociedade, essas leis, essas regras, possuem algumas características. São basicamente bilaterais, porque nós sempre vamos ter duas vontades, dois arbítrios em conflito, que vai gerar uma lide, um conflito de resistência. Uma parte que é uma coisa, a outra parte que é outra coisa. Com isso, nós pegamos o conceito de direito em Kant. O arbítrio de um contra o arbítrio de outro é o direito. A vontade de um contra a vontade do outro gera o direito. E nós criamos a figura do Estado com um conjunto de regras para dizer quem tem direito, quem está sendo justo. E aí nós vamos discutir justiça. Então, as normas possuem como característica bilateralidade. Elas são gerais, ou seja, elas são aplicadas a todo o ordenamento jurídico. A todas as pessoas que estão inseridas dentro desse sistema jurídico, como diz lá o Norberto Bobbio. Por isso que ela vai ser geral, ela tem que ser meio que abstrata. Ela vai estabelecer hipóteses. Por isso que é uma norma hipotética fundamental que o Hans Kelsen vai dizer. Elas são heterônomas, elas são diferentes. Para cada caso, para cada situação, eu vou ter uma lei específica para tratar desse assunto. E se eu não tiver uma lei específica, eu vou fazer uso da analogia, que é outra fonte do direito. Eu vou pegar um caso parecido e vou aplicar quando não tiver a existência de uma lei específica para isso. As leis também são coercitivas.